Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Essa pessoa tem pensado em você? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se ela tem pensado em você, tá bom? Lembrando a vocês que depois desse tema vai ser... vamos fazer o tema do novo amor. Novo amor ou amor antigo? Para que possamos descobrir se é um novo amor ou amor antigo, tá bom? É, gostaram? Perfeito, né? Bom, lembrando a vocês, tá? Da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário, tá bom? Ative o sininho, deixe o seu like e se inscreva no canal. Opção 1, Pai Ogum. Opção 2, Paxangô. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida, representando Emanjá. Opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Mentaliza aí, pessoal. Pai Ogum, Paxangô. Para quem já teve relacionamento. Opção 1, Pai Ogum. Opção 2, Paxangô. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos na primeira opção do querido Pai Ogum. Lembrando, o tema é... Essa pessoa ainda pensa em você? Mentaliza aí para saber se essa pessoa ainda pensa em você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Não, se essa pessoa ainda está pensando em você, né? Que dado mesmo. Vamos ver se ela ainda está pensando em você. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, pessoal. Contribua com o canal, que quem ganha são vocês, tá? À medida que você ajuda o canal, o canal cresce e com isso você é beneficiado, tá bom? Ou beneficiada também. Vamos ver aqui, tá? Se essa pessoa está pensando em você. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dela. Opção 1 do nosso querido Pai Ogum. Depois dessa opção, vamos para a opção de novo amor ou amor antigo. Então não saia do canal. Tá bom? Então, vamos ver se essa pessoa está pensando em você. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram algum relacionamento com esse ser humano, tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Opção 1, Pai Ogum. Vamos ver se essa pessoa... tem pensado em você. Mentaliza aí, tá? Se essa pessoa tem pensado em você. Mentaliza a sua situação. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Ico Silva. Então, pessoal. Para você que escolheu a opção 1 do nosso querido Pai Ogum. Essa pessoa aqui é uma pessoa que realmente tem pensado sim em você, tá? E ela pensa com uma energia de amor, uma energia de vitórias. Essa pessoa aqui, ela pensa, tá? Numa possível conquista ainda em relação a você. Ela pensa em você querendo notícias favoráveis. Ela pensa em você com uma energia de amor retribuído. Essa pessoa aqui tem muito desejo por você, tá? Uma pessoa que te deseja demais, tá? Esse desejo dessa pessoa tem a ver com muita paixão que ela tem. Desejo de alegria ao seu lado. Então, o pensamento dela é um pensamento de uma pessoa que não está separada de você. O pensamento dela faz essa pessoa ficar muito apegada a você, tá? Tem muito apego aqui. É uma energia de muito apego. Essa pessoa não conseguiu te esquecer, entendeu? Na verdade, ela não te esquece de jeito nenhum. E ao pensar em você, ela pensa querendo reinício. Pensa com paixão, com muito desejo sexual. Pensa que as coisas podem se consertar. E pensa ainda que vai ter uma grande oportunidade com você para tentar se reaproximar. Por que reaproximar? Eu vejo essa pessoa, no pensamento dela, ela desejando ofertar amor a você. Desejando se comunicar. Desejando demonstrar sentimentos. Nos pensamentos, ela deseja vir até você e trazer uma notícia importante. Pelo menos ela acha que vai ser importante para você, tá? E eu vejo ela querendo oferecer uma segurança afetiva, uma estabilidade. Ela deseja, realmente, nos pensamentos dela, ela vem desejando ter uma relação sólida com você novamente. Só que aí parece que ela acorda e ela vê que isso aí não depende só dos pensamentos dela. Mas o desejo aqui é um desejo de renovar, tá bom? Mas é uma pessoa que ela não consegue te esquecer porque, de alguma forma, vocês tiveram um relacionamento kármico, tem alguma coisa de outras vidas que faz você pensar muito nessa pessoa e faz ela pensar muito em você. Então, há uma ligação que vocês não conseguem cortar, entendeu? Então, ela tem pensado, sim, em você, pensado numa energia, com uma energia positiva. Ela tem pensado com uma energia de equilíbrio, uma energia de criar possibilidade para poder voltar para os seus caminhos. E isso é o que ela deseja, tá, gente? Realmente, essa pessoa está vibrando isso. E ela tem pensado nisso, sim, tá? Tem até planejado, de uma certa forma, isso na mente dela. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Ou participe da promoção. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. É especialidade na área amorosa, ok? Jogamos busos, tarô e também baralho cigano, tá, pessoal? Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha, França, Venezuela, Peru, Paraguai, Uruguai, Brasil inteiro, gente. Opção 2, Pai Xangô, pessoal. Essa pessoa tem pensado em você? Mentaliza aí e vamos ver como ela tem pensado, tá? Lembrando que depois desse tema tem o tema do novo amor ou amor antigo, tá, pessoal? Vamos ver aí, novo amor ou amor antigo. Eita, tá pulando carta aqui, hein? Opção 2, Pai Xangô, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá, pessoal? Mentaliza a pessoa aí e vamos ver se essa pessoa tem pensado em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, pessoal. Vamos ver se essa pessoa aqui tem pensado em você. Opção 2, do Pai Xangô. Será que essa pessoinha tem pensado em você, pessoal? Pensa na pessoa, foca o seu pensamento na pessoa, tá? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Eu sou Igor Silva. Niterói para o mundo, hein? Então, pessoal, vamos lá. Se essa pessoa aqui tem pensado em você, sim, gente. Ela tem pensado em você com uma energia de reinício, tem pensado em você com mais clareza e com vontade de tomar uma atitude, tá? Se essa pessoa aqui tem amor por você, tem desejo, é uma pessoa que quer um reinício, sim, com você, está com a visão diferente e veja essa pessoa hoje querendo ter um sucesso com você novamente. Vejo aqui também o momento, isso tudo no pensamento dela, né, pessoal? Ela pensa em ter uma estabilidade com você, ela faz planos para ter uma estabilidade com você e ela faz planos também de momentos felizes. Ela deseja, nos pensamentos dela, que tenha uma ocasião inesperada para poder se reaproximar de você. Ela pensa em se reaproximar, sim, com uma amizade, como quem não quer nada, para poder realmente ir chegando aos poucos, tá? Ela tem pensado, sim, ela tem pensado em você com uma energia que vale a pena lutar por você, tá? Tem pensado com amor, tem pensado em tudo que você fez por ela, ela tem pensado que você é uma pessoa que dava atenção a ela, você é uma pessoa que cuidava dela de uma certa forma, uma pessoa dedicada, e hoje ela consegue ver tudo isso, tá? com mais clareza, porque hoje ela quer um novo sentido na vida dela. E a conexão de vocês é muito forte. Ela pensa em você e você pensa nela, ela puxa o seu pensamento. Vejo aqui essa pessoa realmente com muito desejo por você, tá? E tem essa pessoa que tem muita atração, muito desejo por você, e isso faz ela pensar demais em você. É uma pessoa que tá passando por cima do orgulho, ela pensa em você, é uma pessoa orgulhosa também, né, pessoal? Uma pessoa ciumenta, procura saber o que você está fazendo da sua vida, mas ela tem pensado em você, sim, com uma energia boa, com uma energia de querer você de volta. Ela pensa em você com uma energia de segurança e estabilidade. O pensamento dela é de voltar para os teus caminhos, tá? E ela pede ajuda à espiritualidade. Ela pede ajuda à espiritualidade para ter você de novo com ela, tá? Os pensamentos dela, ela vibra isso, ela vibra uma energia de volta, uma energia de recomeço para a sua vida. Então, ela, sim, tem pensado em você com essa energia. Gente, são muitas pessoas. Então, portanto, se não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta, via gravação de áudio pelo WhatsApp. Depois desse tema, tem o tema do novo amor ou o amor antigo, tá, pessoal? É, agora são dois temas em um, ok? Lembrando a vocês da nossa promoção. Não esqueçam, poucas vagas diárias. Canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô ao pessoal do Ceará, Maranhão, Recife, Belém, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, pessoal de Minas, Florianópolis, Santa Catarina, pessoal participando de uma Porto Alegre. Então, o pessoal tá todo mundo aqui. Quero ir em Porto Alegre, gente. Eita, opção três, Nossa Senhora Aparecida. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa está pensando em você, tá? Mentaliza a pessoa, por favor. traz a energia dela pra cá. Somos do canal Enigma do Oriente. Você já deixou seu like? Já ativou o sininho? Opção três da Nossa Senhora Aparecida. Quem gosta de Nossa Senhora vai deixar um monte de coração aqui agora. Quem acredita na Nossa Senhora, enche os comentários de coração aí. Opção três da nossa querida Nossa Senhora Aparecida. se essa pessoa tem pensado em você. Vamos ver, pessoal. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa. Será que ela tem pensado em ti? Depois desse tema, é o tema do novo amor. Então, não saia do vídeo. Bom, pessoal. Essa pessoa aqui tem pensado em você? Com certeza. Ela pensa na possibilidade de ter um relacionamento com você. Ela acredita nos seus sentimentos. ela acredita que você está gostando dela e ela acredita que você não vai desistir. Que você vai realmente deixar essa energia fluir, essa energia do amor. É uma pessoa que ela acredita, ela pensa, ela acredita muito que vocês têm um amor por ela já, que você tem sentimentos por ela. Ela acredita que você é uma pessoa que está feliz, que está de bem com você mesmo e que também pensa nela. Ela acredita que você é uma pessoa que retribui os sentimentos que ela tem por você. E com isso, essa pessoa fica muito ligada a você. Essa pessoa, ela pensa em você da seguinte forma. Ela pensa que você vai ofertar o seu amor a ela. Ela pensa que você vai se movimentar para permitir que essa energia do amor tome conta de vocês. Então eu vejo que essa pessoa aqui, o pensamento dela é que você qualquer hora vai chegar para ela e vai se declarar, vai falar o que você está sentindo. E ela pensa que você viverá um momento muito feliz com ela, um momento apaixonado. Ela acredita que vocês viverão muita paixão juntos, tá gente? Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com amor, com alegria, pensa em se dedicar, pensa com muita paixão. Essa pessoa aqui, os pensamentos de vocês estão muito envolvidos, né gente? Existe uma energia aqui de equilíbrio nessa situação. Você e essa pessoa pensam nas mesmas coisas, pensam nas possibilidades de uma relação séria, forte, de uma segurança, pensa em ter um compromisso um com o outro, né? Eu vejo aqui que você, essa pessoa, tem até um pouco de medo de se afastarem de vocês não viverem esse amor. Existe até o medo, porque vocês se gostam tanto, está tudo tão maravilhoso que vocês têm medo que isso possa atrapalhar. E essa pessoa tem pensado muito nisso, tá? E essa pessoa, ela já está apegada a você, ela deseja ter você. E aqui eu falo, muitos de vocês vão colher o melhor com essa pessoa ainda. Você está no caminho certo, essa pessoa está na sua vida e ela pensa muito nisso. Na verdade, essa pessoa aqui não faz outra coisa a não ser pensar em você. Vocês estão muito ligados um ao outro, entendeu? E essa pessoa tem total convicção que você veio na vida dela para poder somar. E hoje eu falo para você, quem escolheu a opção número 3, você e essa pessoa aqui vão vencer uma história, tá gente? Aqui tem toda uma história a ser vivida, existe amor, existe paixão, existe desejo. Muito forte essa tiragem aqui. Parabéns para quem escolheu a opção número 3. Lembrando que depois dessa tem a opção do novo amor ou amor antigo, tá? Lembrando a vocês, tá? uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta só com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, é especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero mandar alô para o pessoal do Rio de Janeiro, Copacabana, Barra, Recreio, Ipanema, Leblon, Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Bangu, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Pavuna, pessoal de Niterói, São Gonçalo, Alcântara, pessoal. Pessoal de Itaboraí, Maricá, Cabo Frio, Búzios, todo mundo ligado no canal. Muito obrigado, gente. Vocês fazem parte da minha vida. Vamos lá, pessoal, para a opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Você vai mentalizar a sua situação e vamos descobrir aqui, pessoal, se essa pessoa está pensando em você. Mentaliza aí essa amizade nova, essa amizade antiga, alguém que você conheceu agora. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu me chamo Igor Silva, ok? Mentalizou essa pessoa? Trouxe a energia dessa pessoa para cá? Então vamos ver. Salve Nossa Senhora de Fátima. Quem gosta da Nossa Senhora de Fátima, deixe os coraçõezinhos aí. Vamos ver. Quem gosta da Nossa Senhora de Fátima, vai encher o comentário de coração. Quero muito, muito, que todos os corações que vocês coloquem possam virar bênçãos para vocês. Então enche isso aí de coração. Vamos lá para você que escolheu a opção 4 da poderosa Nossa Senhora de Fátima. Você nunca teve nada com essa pessoa e quer saber se essa pessoa está pensando em você? Positivo. Existe pensamento sim em você. Existe um pensamento de sentimento compartilhado. Essa pessoa acredita que você é uma pessoa maravilhosa, que você é uma pessoa linda. Essa pessoa acredita que você é uma pessoa que está na vida dela através da vida espiritual. Foi o espiritual que está aproximando vocês um do outro. Por isso que é tudo tão perfeito. Essa pessoa pensa em você acreditando nos seus sentimentos, acreditando na possibilidade de vocês vivenciarem uma história. Essa pessoa acredita que está no caminho correto. Ela pensa em você, pensa com amor, com desejo, pensa com muita vontade, pensa com muito desejo sexual. E pensa em você também, gente, com uma energia de amor, uma energia que vocês vão evoluir esse sentimento, uma relação séria. Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com muita sabedoria. Ela pensa que foi premiada por Deus. Por quê? Você é uma pessoa inteligente, bonita, atraente, tem uma boa conversa, um bom papo. Uma pessoa espiritualizada. Dependente da sua religião, essa pessoa entende que você é uma pessoa que acredita em alguma coisa. Isso faz muito bem. Essa pessoa, quando pensa em você, pensa com desejo de te agradar. Se deixar, ela se comunica com você toda hora. Tem uma atração muito forte aqui. E eu vejo que essa pessoa entende que você é um presente de Deus. Essa pessoa aqui, quando pensa em você, o coração chega a palpitar de alegria. E eu vejo vocês realmente tendo muitos sucessos juntos, tá? Uma evolução rápida da situação. Vocês vão ter notícias positivas. Você e essa pessoa estão muito ligados. Entendeu? Quando essa pessoa pensa em você, pensa com amor, carinho, pensa em superação, pensa em transformação. Você trouxe para a vida dessa pessoa, você trouxe um arrependimento de ter reclamado que nada da vida dela dava certo. Porque tudo deu errado para que ela pudesse chegar até você agora. Então, essa pessoa gosta. Hoje, hoje, ela agradece por não ter dado certo com ninguém. Porque só em estar te conhecendo já está valendo a pena. Então, ela já está transformando em uma pessoa realmente diferente. Essa amizade com carinho e atenção que está virando um amor está chegando realmente a um equilíbrio tão bom. Por quê? Vocês têm uma ligação kármica. Isso aqui vai virar um grande amor. Você e essa pessoa estavam na linha do destino para se cruzarem. Entendeu? E vejo aqui que quando essa pessoa pensa em você, ela pensa com essa sabedoria, com esse desejo todo. Que bonito! Salve Nossa Senhora de Fátima! Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. É especialidade na área amorosa. Ok, pessoal? Mentaliza a sua situação aí e vamos agora de novo amor ou amor antigo. Vou fazer com três opções, tá? Novo amor ou amor antigo. Presta atenção. Não, vou fazer com quatro opções. É! Vamos ver se para você é novo amor ou amor antigo, tá bom? Preste atenção para você poder entender. Opção 1 e a opção 2 são para amor antigo. Santa Catarina, opção 1 Santa Sara, opção 2 para amor antigo. Para novo amor. Santa Bárbara, Inhansã e Pai Ogum. Opção 3, Inhansã. Opção 4, Pai Xangô. Para novo amor. Santa Bárbara, Inhansã. Opção 3, novo amor. Pai Xangô. Opção 4, novo amor. Vamos para quem escolheu. Não conseguiu escolher? Deu uma pausa no vídeo. Vamos para a opção 1 Santa Catarina, amor antigo. Vamos ver se para a sua situação é amor antigo, gente. Você vai se dar bem com amor antigo ou novo amor. Vamos para quem escolheu Santa Catarina para a opção de amor antigo. O que está no seu destino? Novo amor ou amor antigo? Vamos ver aqui. Amor antigo, Santa Catarina. Salve Santa Catarina. Para você que escolheu Santa Catarina. Vamos ver. Amor antigo aqui. Opção de Santa Catarina. Deixe o seu like para o canal. Ative o sininho. Bom, para você que escolheu a opção 1 da Santa Catarina, você quer saber sobre o amor antigo. Se está no seu caminho. E está no seu caminho sim, tá? Um relacionamento com a pessoa do seu passado. Uma pessoa que trouxe desgaste já para você na sua vida. Uma pessoa que já tiveram problemas. Só que a pessoa também te deseja muito. E tem uma energia de sorte para essa pessoa voltar para o seu caminho. E aqui, através da Santa Catarina, eu vejo que essa pessoa retorna para o seu caminho. Se assim você quiser. Eu vejo aqui uma energia que essa pessoa está se corrigindo e ela volta para o seu caminho porque existe um amor e é uma ligação de destino. Mas preste bem atenção. Você que vai dar as cartas. Você que vai escolher o seu destino em relação a essa pessoa. Mas alguém do seu passado te procura aí. Alguém que te fez sofrer. Alguém que você teve desgaste. Volta para o seu caminho, tá? Porque também algumas pessoas aqui estão manipulando energias. Feitiço, simpatia. Alguma coisa você está fazendo. Orações. E essa pessoa volta sim para o teu caminho. E demora um pouquinho. Mas volta, tá bom? Opção 1, Santa Catarina. Não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta com a sua energia, tá bom, gente? Porque é uma tiragem para várias energias. Nosso WhatsApp é para promoção ou para consulta. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Vamos para a opção 3. Opção 2. Santa Saracali para amor antigo. Você vai mentalizar uma pessoa na sua área amorosa. Amor antigo, tá, pessoal? E vamos ver se essa pessoa está na sua linha de vida. Se tem alguma história a ser vivida. Vivenciada por você. E esse ser humano. Salve Santa Saracali. Mentaliza aí. E vamos descobrir. Se é novo amor ou amor antigo que está nos seus caminhos. Quem está gostando, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Novo amor ou amor antigo. Opção 2. Santa Saracali para amor antigo. Vamos ver? Esse é o canal Enigma do Oriente. Não estou falando? Está cheio de feiticeira no canal? Eita, Lelê. Esse é o canal Enigma do Oriente. Resumindo a leitura. Presta atenção. Vou ler direito, mas vamos resumir. Para você que fez magia, a pessoa volta para a sua vida, sua macumbeira. Vamos lá, pessoal. Essa pessoa que você pensou. É uma pessoa que pensa demais em você. É uma pessoa que vai voltar para o seu caminho com lealdade. Vai voltar da forma que você quer, gente. Eu vejo aqui essa pessoa sendo fiel a você. Voltando após um corte, após a macumbinha, feitiço, oração que você está fazendo. Você está ferrando o caminho dessa pessoa. Essa pessoa não dá dano certo com ninguém e volta para os seus caminhos, onde você vai ter surpresas, alegrias e bastante segurança. A magia, feitiço, oração está funcionando. Pode demorar um pouco, mas essa pessoa volta para o seu caminho, graças à magia. Magia, 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 feitiço. Parabéns para você, minha macumbeira de plantão aí. A feiticeira. Ou o feiticeiro. Está dando certo o que você está fazendo aí. O amor antigo também volta para os seus caminhos. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço. Especialidade na área amorosa. Quero mandar alô para Cuiabá, Mato Grosso, quero mandar alô para Juiz de Fora, Espírito Santo, Guarapari, mandar um alô para Campo dos Goitacazes, quero mandar alô para Presidente Prudente, Campinas, Santos, Litoral, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Opção 3, Santa Bárbara para Novo Amor. É, agora é o Novo Amor. E o Ensan, gente? Santa Bárbara ou o Ensan para Novo Amor? Será que tem um Novo Amor nos seus caminhos? Mentaliza aí, vamos descobrir se vem um Novo Amor para os seus caminhos, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho. Epa, e o Ensan? Será que vem um Novo Amor? Nossa Senhora, hein? Eita, lelê. Então, pessoal, aqui eu vejo sorte para o Novo Amor, sim. Uma pessoa que você vai conhecer à noite, uma pessoa que vai te fazer muito feliz, uma pessoa meio que misteriosa, meio sedutora, que vai trazer uma estabilidade, um equilíbrio para você, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui vai fazer por você o que ninguém fez. Eu vejo essa pessoa aqui abrindo seus caminhos amorosos, abrindo a sua vida de um modo geral. Por quê? Para a sua vida dar certo, você que está vendo esse vídeo, você vibra muito na área amorosa. Quando você está amando, quando você está bem com o coração, tudo flui melhor. Eu vejo essa pessoa realmente que você vai conhecer, aqui alguém que você vai conhecer, você vai ficar um pouco em dúvida se você se entrega ou não. Você vai ter um pouco de desconfiança dessa pessoa. Porém, essa pessoa está na sua linha de vida, eu vejo você crescendo ao lado dessa pessoa. E não demora muito para essa pessoa entrar no seu caminho, tá? Muitos aqui vão conhecer essa pessoa em alguma coisa que vocês fazem em comum, tá? Eu vejo aqui um elo. Eu vejo aqui, vocês vão fazer alguma coisa. É um local que você frequenta, que você vai conhecer essa pessoa, tá? Você não vai estar nem pensando que você vai conhecer essa pessoa do nada. Do nada, essa pessoa vai puxar uma conversa com você e vocês vão ter realmente um diálogo que vai fazer total diferença. Novo amor você vai conhecer na opção 3 da nossa mãe, Ansan. Vai te fazer muito bem, tá? E é uma pessoa que realmente vai ter ciúmes de você. Opção 4 do Pai Xangô. Se a opção 3 não combinou com você, faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Número 4, o Pai Xangô para novo amor. Mentaliza aí a sua vida. Vamos ver. Novo amor com o Pai Xangô. Caô, cabecele. Mentaliza aí. Opa. Será que vem novo amor? Nossa senhora, hein? Eita, que isso? Então, pessoal, aqui, para quem escolheu aqui, essa opção 4 de Pai Xangô para novo amor, presta atenção. Eu vejo você conversando, muitos já estão conversando com essa pessoa, tá? Eu vejo que essa pessoa vai trazer uma segurança e uma estabilidade muito forte para a sua vida. É uma pessoa que está vindo para somar. Eu vejo total prosperidade. Essa pessoa aqui é uma pessoa equilibrada já na vida, é uma pessoa responsável, é uma pessoa que muitos já estão conversando com essa pessoa, já conhece. Quem não conhece, vai conhecer por esses dias. É uma pessoa que vai chegar com uma convicção muito forte nos seus caminhos, que vai realmente deixar você totalmente feliz, totalmente alegre. É uma pessoa que vem com leveza, vem com alegria. É uma pessoa que a energia dela é contagiante. Essa pessoa realmente, para alguns aqui, essa pessoa está vindo de longe. É uma pessoa que pode estar mudando para a sua cidade agora, ou pode te convidar para fazer uma viagem. Essa pessoa vem com uma novidade. Essa pessoa está se reaproximando de alguma... Reaproximando não, ela está chegando na sua vida com uma energia de reaproximação. É como se você já tivesse uma ligação com essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ao te ver, ao você ver essa pessoa, você vai ficar doida ou doida. Você vai se envolver de cara com essa pessoa. Para quem já está conhecendo essa pessoa, vocês vão ter um encontro pessoalmente aí que vai fazer toda a diferença. Eu vejo essa pessoa com uma energia de renovação na sua vida. Trazendo prosperidade amorosa, financeira. Eu vejo um equilíbrio total entre você e essa pessoa. Para quem escolheu essa opção número 4, o pai chegou a estar fazendo justiça na sua vida, tá? Agora, alguém do seu passado vai tentar atrapalhar, tá? Alguém do passado vai tentar vir. Você vai despertar muita inveja quando você estiver ao lado dessa pessoa. Não deixa ninguém... Não se influencie por ideia de ninguém, tá? Muita pessoa vai dar pitaco aí querendo estragar a sua situação com essa pessoa. Por quê? Essa pessoa chama muita atenção, tá? Outras pessoas vão achar que essa pessoa é muito dada, que não é pra você. Não deixa ninguém opinar, tá? Continua com a sua energia com essa pessoa que eu vejo que você realmente vai ter o melhor amor que você pode imaginar. Pra quem não conhece essa pessoa ainda, essa pessoa está chegando. Ao conhecer essa pessoa, você vai ficar muito feliz. E vejo vocês conversando muito por mensagem, por rede social, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Um beijo pra todos.